Diz uma coisa aqui, você já ouviu falar de uma carteira do Google? Como funciona isso? Já pensou? Que doideira, uma carteira feita pelo próprio Google? E existe, é a Google Wallet ou a carteira do Google em português, como você quiser chamar, tá certo? E nela você pode registrar, cadastrar o seu cartão de crédito, bilhete único ou tipo de cartão de transporte, etc. Tudo num lugar só, tá? Com vale-presente, etc. Meu nome é Bruno Suterro do canal Vamos Testar e hoje eu vou te mostrar como funciona e vou dar meus pontos de vista se vale ou não a pena utilizar esse cartão, tá bom? Então, fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Antes de começar o vídeo, já deixa o like que ajuda bastante aqui o canal e sem mais delongas, vamos ver a carteira Google, o Google Wallet, vamos testar. Rapaziada, beleza, vou mostrar aqui pra vocês então como tá funcionando o Google Wallet e vou dar a minha opinião no final disso aqui, se eu acho que vale a pena ou não, tá bom? E meus pontos de vista, perdão, sobre os riscos e etc que podem ser obtidos com isso. Mas vamos por partes mesmo. Primeiro ponto, eu tô dentro do aplicativo do Google Wallet, ele é de graça, baixei ele na minha loja do Android. Eu tô com o Samsung A72 aqui, tá certo? Então, não tem um grande segredo nisso. Aqui no canto superior direito, já tá pra ver que eu fiz o login da minha conta do Gmail, tá certo? Eu tenho várias contas de Gmail no meu celular, eu usei uma delas que não tem cartão nenhum vinculado aqui pra mostrar pra vocês com bastante calma, tá bom? Então, a conta tá praticamente crua e eu vou mostrar como é que você faz pra colocar e que tipo de cartões você pode colocar aqui dentro. Então, pra colocar o primeiro cartão, nós vamos aqui no canto inferior direito e adicionar cartão e eu vou escolher que tipo de cartão que eu vou adicionar à minha carteira, tá certo? Cartão de pagamento, cartão de transporte público, cartão fidelidade ou um vale presente, tá bom? Então, você pode colocar esses quatro tipos de cartões. Se você... eu não vou clicar aqui agora porque senão vai sair o meu vídeo aqui de baixo, tá? Ele vai travar. Eu já testei isso, eu posso falar. Mas o cartão de pagamento, como você cadastra? Tem duas maneiras de você cadastrar. Aí isso serve pro de pagamento e pro de transporte, tá bom? No caso de fidelidade e vale presente, é um pouquinho mais complicado. Mas o de pagamento, ele vai abrir a sua câmera do celular e vai abrir a câmera meio reduzida no formato meio horizontal, né? Como se fosse realmente num recorte de um cartão pra você pegar ali e ele escanear pra você. Se você não quiser assim, você pode clicar na parte de baixo depois, tá? clicar e você colocar ali pra inserir os dados manualmente do seu cartão de crédito, né? O número, códigos e afins, né? Que tem ali disponíveis pra você. No cartão de transporte público, mesma coisa, tá certo? Então, você pode escolher se você vai escanear ou se você vai digitar os dados do cartão manualmente. Fica a seu critério como você preferir. Cartões de fidelidade, a mesma coisa, só que aí o cartão de fidelidade muitas vezes não dá pra digitar porque tem muito tipo de cartão de fidelidade, etc. Tem alguns que dá, tem alguns que não dá, tá? E vale presente, segue a mesma premissa do cartão de fidelidade. Tenho dúvidas de como funciona, como eu faço para consultar. Aqui nessa aba de adicionar cartão, no canto superior direito, você vai ver esse ponto de exclamação aqui. E aqui você pode mandar feedback, etc., mandar um e-mail. E se der qualquer problema, você pode acionar. O que você pode adicionar a mais na carteira? Cartão do Covid, cartão de embarque, ingresso de evento e muito mais. Você pode clicar aqui nessa parte de baixo e ele vai te explicar, tem toda uma parte de como você faz para adicionar mais itens na carteira do Google, tá? Não vou ficar entrando aqui nos pormenores porque as possibilidades são muitas mesmo, tá? E aí os seus cartões vão ficar todos aqui na parte de entrada. E quando você for fazer um pagamento, por exemplo, na rua, no cartão de crédito, débito, enfim, o que você tiver cadastrado aqui, você abre o seu celular na carteira Google e escaneia ali. Ele vai passar como se fosse o cartão normal que você insere ou que você se aproxima, enfim, fica a seu critério ali. E o do Vale Transporte também, você pode abrir a carteira Google e passar na catraca do metrô, do ônibus, enfim, do que você estiver utilizando ali no meio do caminho, tá? Aí agora, ele é bem simples, não tem uma grande explicação maior sobre isso, tá? Você cadastra o cartão e abre o aplicativo e usa. Agora, quais são os meus pontos de vista sobre isso? Ele é prático, ele funciona, é show de bola. Mas, alguns cuidados que você tem que ter. Se a pessoa roubar o seu celular, por exemplo, ela vai ter acesso aos seus cartões, tá? Então, eu estou sendo bem direto com você. Se ela roubar seu celular destravado, sei lá, for furtado ou qualquer coisa assim, ela vai ter acesso aos seus cartões. O ideal é que você coloque algum tipo de aplicativo que bloqueie a abertura desse aplicativo dos cartões de bate e pronto, só de clicar e abrir. Eu fiz um outro vídeo até que eu vou deixar aqui embaixo do AppLock Pro, tá? Eu vou deixar na descrição e vou deixar no card aqui em cima aqui pra vocês. Que é o AppLock Pro e ele é um aplicativo que você meio que coloca uma chave de segurança extra em certos aplicativos do seu celular, que você escolhe, tá? Então, pra abrir o aplicativo do carteira, eu teria que digitar uma senha, tá? Você coloca uma senha a mais ali. Então, a pessoa que rouba seu celular não consegue chegar em alguns aplicativos seus que são mais sensíveis, tipo aqui, aplicativo do banco, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, você pode colocar isso daí que ajuda bastante. Mas ele é prático, assim, a funcionalidade dele é muito boa, tá? O realmente, o único risco que você corre é relacionado à parte de violência, etc e tal, que pode ter que a pessoa roubar, vai roubar você, né? E aí pode pegar seus dados, etc. É esse risco. Tecnologicamente falando, ele é muito bom, funciona bem e eu sugiro que a pessoa use. Mas, assim, é que realmente não é só a tecnologia que a gente tem que avaliar nesse tipo de situação. Pra finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido pra você? Você curtiu bastante o vídeo aqui? Se você gostou do Google Wallet, de tudo que eu mostrei, já deixa esse like mais uma vez, te peço, que ajuda bastante. E toca essa sineta aqui embaixo pra você se inscrever no canal e receber as notificações. Nós temos vídeos novos de segunda e sextas-feiras com dicas de curso grátis, inteligência artificial, aplicativos gratuitos e muita coisa legal aí para vocês. Fechado. Sobre o Google Wallet, eu não dei o veredito, mas eu acho que ele vale a pena, tá? Já que eu falei que se vale a pena ou não, eu acho que ele vale a pena apesar dos riscos que eu já citei aí relacionados a roubo e etc. Só pra deixar isso bem claro. Outra coisa, os links de tudo que eu citei vão estar na descrição, tá certo? O vídeo do AppLock Pro, os links das nossas mídias sociais pra vocês seguirem a gente, segue a gente lá no Instagram, TikTok, Facebook e etc. E pode mandar qualquer dúvida que eu vou responder vocês por lá ou por aqui, como vocês quiserem, por maior prazer, tá bom? Já segue a gente e ajuda bastante aqui o canal. Fora isso, deixa a sua opinião, se você quiser deixar dúvida aqui no comentário, se você concorda, se você não discorda, se ficou com dúvida, eu vou responder vocês com o maior prazer. Fechado. Então, mais uma vez, agradeço quem ficou até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu! Tchau!